Bom, galera, então estamos no Minecraft, pronto pra uma aventura com o Goaba. Ele mal sabe o que tá por vir, mas algo assustador vai chegar. Goaba, você tá pronto pra nossa aventura? Não, eu não tô pronto. Sabe por quê, Mara? Por que você não tá pronto pra nossa aventura? Por que toda a vida que é morte, eu fico com medinho. Ah, não, olha, se liga. Não é medinho, não, dessa vez. Eu juro que vai ser algo bom. Não vai ter nada assustador. Essa madeira é minha. Não, essa madeira é minha. Você pega a sua. Eu rijei nela. E eu fiz dela uma crafting table do seu mijo. O bom é que a gente nasceu do lado de melancinhas. Eu acho que já é bom, porque a gente já vai ter algo pra comer, né? É verdade, que eu odeio só com fome e barriga. É lá, não bom. Só tem um problema, a gente tá no meio dessa floresta. Que a gente não consegue enxergar nada na nossa frente, né? Ô, Mara. Hã? Sabe o que a gente pode saber? Posso saber o quê? Como a gente não pode enxergar... Ah! Nada, eu quis te assustar, desculpa. Não, não vai falar, não. Ai, meu coração. Pode falar, pode falar. Fala aí, Fuley. Não, meu coração. Meu coração. Não, não, eu quero saber o que você quer falar, por favor. Ó, se a gente não consegue ver, é porque a gente não consegue ver os monstros, entendeu? É, mas eles conseguem ver a gente. Você já parou pensar nisso? É, mas a gente não consegue... O que o coração vê, os olhos não sei. É, não deu certo, ah, que pena. Tentei assustar ele de novo, não deu certo, gente. Mas tudo bem. Ó, eu peguei madeira, vou botar aqui. Vamos fazer primeiro de tudo a picareta antes da gente poder sair desse lugar. Nossa, eu acho que é tipo como ela é diferente. Não, ela é igual. Nossa, olha aí você que ela fica ficando. Ó, ó, o que ela fica ficando. Nossa, botou dois pãozinhos, foi igual. Você fez um fachadinho. Ok. Vamos agora... Ó, vou aproveitar que tem pedra amostra aqui. Me protege quando eu... Caí, me afoguei quase. Me protege quando eu pego essa pedra aqui. Me protege, por favor. Ó, peguei nove pede, eu acho que a gente já pode sair daqui. Olha, eu tenho uma árvore de jungle esquisita pro lado de cá. Ó, uma casa, Guaba. Uma casa? Cadê? Tem uma casa aqui na frente, né? Não, minha querida. Ó, tem realmente agora. Peraí, peraí, para, 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 para. Eu vi alguém andando. Ah, é um villager. Oh. Dois villager. Nossa, dois villager. Três villager agora. Peraí, aqui é uma mini vila dos villagers? O que é isso? Com licença, eu de casa. O que tem aqui? Esmeralda. Vou levar essa esmeralda. Você vai fazer o que com essa esmeralda, rapaz? Nada, mas eu vou roubar. Vamos roubar isso aqui? Olha isso aqui. Não, morar aqui também não dá, né? Mas vamos roubar. Vamos roubar as coisas que estão aqui, Guaba. Vamos roubar essas fornalhas aqui, ó. Bom, pelo menos eu estou levando essa esmeralda deles, né? Ah! Ficou brincando, é brincadeira. Ai, que susto. Não me assusta, não. Olha, não vem com esse negócio, não, de ficar me assustando. Oh! Boa, ovelhas! Isso é ótimo pra gente conseguir uma cama. Você tem ferro? Não, Mara, não mata as bichinhas, não. Não, vamos ter que matar. Guaba, você já está matando. Não, Mara, para de matar as bichinhas. Guaba, mata. Isso, isso. Muito bem. Para, para de matar as bichinhas. Tá, a gente precisa achar mais pra fazer outra cama, né? Eu só tenho duas. E é tipo, muitas. Eu só tenho uma, e uma é cinza. Não sei o que deu pra lavar isso aqui. Deve ter mais ovelhas por aqui dentro dessa floresta, né? Cuidado. Guaba, para com isso, peste. Tô vendo algo vermelho lá no fundo. O que é que é algo vermelho lá no fundo? Eu não tô vendo, não, Mara. O que é isso que ele tá vendo? Eu não tô vendo. Meu Deus, pode ser um olhinho. Ah! Cuidado! Mandei isso, mamãe! Bom, gente, depois que eu morri, eu peguei minha cabeça, tem um homem vindo, tu opa minha picareta e minha tocha. Guaba, meu coração tá batendo muito. Guaba, me dá minha tocha, Guaba, me dá minha tocha. Guaba, me dá minha tocha, Guaba, me dá minha tocha. Guaba, piscou. Piscou. O céu piscou. Ai, Guaba. Tá bom alto, ele não pega a gente. Ah, o bicho! O quê? Guaba, o bicho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Sobe na ave, na ave, ele não pega a gente. Na ave, ele não pega a gente. Tamo bem. Certo, misericórdia. Que bicho feitado. O fogo tá se lastrando na floresta. Meu Deus do céu. Eu tenho um bicho seguindo a gente lá embaixo. Ai, Guaba, a gente... Maravê, por favor. Eu odeio você. Ele tá aí ainda? Velho, por que você é assim? Ele tá aí ainda? Gastei as pedras que eu ia usar! Eu sinto que a floresta inteira vai pegar fogo a qualquer momento. Te mandando a impressão que ela vai pegar fogo, muito fogo. Ah, meu Deus! Guaba, vamos tentar achar uma ovelha. Porque talvez se a gente dormir, pelo menos para esse caos, né? Os problemas acabam, né? Tu acha que cair assim é bom? É. Eu tô indo no mar de rosas. Eu vou devagarzinho. Guaba, calma. Eu tenho mar de rosas mesmo. Esqueleto, esqueleto! Eu não tenho medo. Guaba! Guaba! Aqui, por aqui. Por aqui, aonde? Aqui. Aonde? Meu Deus! Por aqui. Atrás de você. Vamos, vamos! Vem, vem, vem! Calma, deve ter uma ovelha. Deve ter uma ovelha. Ok, ele caiu duro e morto. E a gente tem que encontrar uma ovelha. Uma ovelha por aqui. Meu Deus! Onde é que vai ter uma ovelha nessa escuridão? Eu acho que eu vou fazer um buraco. Eu vou me enfiar no buraco. Guaba, eu acho que viver lá fora. Não vai dar bom. Então eu fiz esse buraco pra gente se enfiar. Entendeu? E daí a gente pode dar uma minerada. A noite tá muito perigosa. A gente dá uma minerada. Entendeu? Cadê a minha esmadeira? Tu pega a minha esmadeira tudinho. Eu nem peguei tuas madeiras. Tem um pessoal assoviando. Aqui fora? Sim. Não, não tem ninguém assoviando. Eu não escutei assovio. Eu escutei. Ai, Mara, o balanço. Que balanço, véi? Eu vou seguir o assovio. Segue o assovio comigo. Guaba, piscou. Piscou. Não, eu vou pro buraco. Deu uma piscada, eu vou pro buraco. Guaba! Guaba! Tá piscando, tá piscando. Guaba, eu vou pro buraco. Buraco, Guaba, eu vou pro buraco. Guaba, ele saiu do buraco. Você viu o que eu vi? Minha mamãezinha. Meu Deus, eu tô com darkness. Que medo. O que foi isso? Guaba! Vai! Caramba! Caramba! Sai do buraco, mulher! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que medo. Tu tá tenso? Tu tá ouvindo essa música tensa? Eu tô aqui, eu tô com medo. Mara, não, não, eu vou sair daqui. Vou sair. Tu vai sair daqui pra onde? Não, eu vou sair. Não, 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 ele não me deixou sozinha. Ele não me deixou sozinha aqui, velho. O que foi isso? Ah, ele foi embora! Não! Guaba, nem peço me deixar sozinha. Você vai ficar aqui comigo. Se liga, hein? Não, eu quero ir. Meu Deus, que medo, velho. Eu me assustei muito. Tu tem outra tocha pra mim? A vida é boa, até a música parou, rapaz. Tu tem uma tocha pra mim? Só uma aí? Tenho, tenho. Pelo amor de Deus. Não, mas nem assim que pede, não. Me dá essa porcaria? Não é assim que pede, não. Me dá essa porcaria? Calma. Eu vou deixar aqui iluminado pro nosso buraco ficar iluminado. Não tô conseguindo pegar essa tocha amaldiçoada. Deixa o buraco iluminado e aqui fora tem minha cabeça, velho. Não fica de dia, né? Nunca fica de dia, sempre de noite. É igual o filme de terror. Não fica de dia nunca. Tu viu o bicho que apareceu do nada dentro do buraco? Eu não sei se esse buraco é seguro, velho. Mas em nenhum canto é seguro. Nós não estamos seguros nesse mundo. Tá, o que a gente faz? Fica aqui esperando a noite passar ou tenta procurar uma ovelha pra dormir? Ele foi embora. Guaba, pra onde você foi? Oi. Será que a gente tenta achar uma ovelha? Mas tô com tanto medo. Mara, não olha pra trás. Por favor, não olha. Eu tô olhando, não tem nada. É, é verdade. Ai, ai. O que? Calma. Que susto, essa lula, velho. Que susto. Me caguei muito. Vamos, vamos. Procura uma ovelha. Procura uma ovelha. A gente precisa de uma ovelha. Guaba, não vai atrás do negócio aqui. Ai. O que é isso? Por favor, começa a chover. Obrigado, meu Deus. Eu não sei se é bom. Guaba, tu acha que é bom ter chovido. Tá chovendo. Tá chovendo. É, que era um enderman. Ele tem medo da chuva. Ah! 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 Não! Meu Deus. Ai, meu Deus! Não! Ai. Ai, meu Deus. Ai, deu até um jeito no pescoço. Que dor. Meu Deus, que dor. Oi, Guaba. Oi, mais uma vez no buraco, rapaz. Vem. Tá muito difícil. Tá horrível andar nesse lugar. A vida é muito difícil. Ainda tá de noite. E ainda mais difícil com esse lag. E não para. E não fica de manhã. Não fica de manhã nunca. Tá ficando de manhã. Tá ficando de manhã. Tá percebendo? Calma, tem um esqueleto aqui. Vamos matar esse esqueleto. É só matar. Ai, tá de manhã. Guaba, amanheceu. Tamo bem. Guaba. Guaba, amanheceu. Calma, tá tudo bem. Pelo menos já amanheceu. Vamos pegar pequenas vitórias. Por que eu sinto que alguém tá tacando fogo atrás da gente? Constantemente eu tô escutando. Eu tô chupando um fogo apagando. Mário, eu acho que eu sei o que é. O que é? É o fogo. A gente pode fazer um abrigo depois. E daí... O que é isso? O que? O que? Foi tu, não foi? Foi tu gritando. Não, não. Fui eu. Tá vindo daquela direção ali. Tá vindo dali. E a gente vai? Não. Eu não acho melhor aí, não. Mas só por curiosidade, né? Mas só por curiosidade. Vou pegar essa madeira aqui, tá? Porque eu não tô... Tá vindo daqui. Meu Deus. Ah, é a Lula, eu acho. Eu acho que ele tá vindo atrás da gente. Cava, cava. Ele tá vindo atrás da gente. Cava, 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 cava. Seja lá quem for, tá vindo atrás da gente, Guaba. Falei, Guaba. Não me deixa só. Guaba. Para. Não me deixa só. Guaba. Guaba. Eu sinto que ele tá se aproximando. Eu sinto que ele tá se aproximando. Ai, o que que você tá fazendo aqui? Ele foi embora, eu acho. Tá tudo bem. Eu acho que ele foi embora. Não. Daqui fora ainda. Nossa, mas eu me sinto muito perseguida nesse mundo. Meu Deus. Eu nunca tive essa sensação. Eu também não. Esse aqui tá... É Minecraft Chalice, rapaz. Esse aqui tá muito. Ó, eu peguei madeira. Para, para com essa luz. Meu Deus, ele tá vindo. Acho que vai pegar o Guaba, coitado. Guaba, entra aqui no buraco. Oi, sou. Aí. Tu viu ele atrás de tu? Eu vi ele atrás de mim. Ovelha, conseguimos... Não, por favor. Tu tá vendo o Herobrine ali? Não. O que? O que, menina? Ele veio na minha frente. Eu juro, eu juro. Ele veio na minha frente, Guaba. Não, acho que você tá louca. Eu vou pegar ovelha, tá? Essas ovelhas aqui. Nossa, acho que eu nunca gritei tanto. Guaba, eu acho que eu nunca me assustei e nunca gritei tanto num vídeo como nesse. Ó, Guaba, vamos estar dentro da caverna pra tentar dar uma minerada e a gente conseguir ferro e ficar protegido? Ô, Mara, no momento mais paz que a gente tem, que é no nosso dia, na nossa manhã, tu quer ir pra dentro de uma caverna. Eu vou tacar uma pedra na sua cabeça, ó. Ai, ai. Mãe, eu não sabia que dá pra fazer isso. Dá pra tacar pedra? Uh, lápis lazuli. Como é que tá aí? Não, primeiro você tem que achar uma mini pedra, não é essa pedra não. Tem que achar uma mini pedra. Eu pensava que era um pedregulho, dá pra tacar essa cabeça. Ah, pedregulho também não. Ô, carvão é bom pra gente ter tocha, calma. Vou pegar muito carvão. E daí a gente vai cavar pra tentar achar uma caverna, seja aqui ou em outro lugar. Guaba. Bom, a gente se enfiou nessa caverna aqui, que não tem, ahn... Vai, vai aí, vai. Que não tem ferro aqui, Guaba. Meu Deus do céu, eu te escuto. Meu Deus, é muito estranho escutar você assim. Vambora daqui, vamos descer. Aqui é seguro. Que isso? Misericórdia, mas é um tibur tão grande. Várias lascas de pedra, rapaz. Ó, essas lascas de pedra, elas machucam quando você joga na minha cara. Para, para! Sem jogar na minha cabeça. Ó, quando você me estressar, você já sabe, né? Você pode pegar essas lascas de pedra pra tacar no bicho se ele vier atrás da gente. É verdade, será que ele tem medo de pedra? Eu tenho medo de pedra. Cadê o ferro? Não tem um ferro nessa caverna. Um. Cuidado, e o bicho? O bicho tá tacando pedra. Pode tacar pedra. Tacando pedra nos outros. Bom, Mari, já que a gente não conseguiu... Ei, Guaba, tem um menino aqui que quer conversar contigo. Eu não gosto mais, não. Cláudia, ele é o Herobrine, tu sabe, né? Tu tá tacando várias pedras no Herobrine. Tá vendo? Matei o Herobrine, tá tacando pedra. É, agora ele tem a arma dele, né? Diamante. Achei mais diamante, mas não tem ferro. Meu Deus do céu. Achei ferro! Finalmente, finalmente. Bom, bom e velho ferro. Um, uma unidade. Só tinha um, Guaba. Vai acabar morrendo. Taca pedra neles, pelo amor de Deus. Eu te matei. Bom, agora com muito ferro a gente consegue fazer a picar... Guaba, dá licença que eu tô... Guaba! Não, dá licença que eu tô fazendo o meu aqui. Guaba, eu já tenho. Eu, hein? Posso fazer meus ferro em paz, rapaz? Esquenta o meu também. Bota o meu aí também pra esquentar. Toma minhas outras fornalhas aí. Usa aí. Pronto. E assim... Ah, não! Ok, pelo menos o diamante tá intacto. Oh yes! Vambora pegar esse diamante, a gente tem que subir e fazer um abrigo, tá? Sua barriga tá rocando? Eu tô com fome. Como é que você sabe? É porque eu escutei o rio. Ai meu Deus, eu vou ter minha craft dele pra queimar. Tá? Aqui, ó, pra você. Oxe, obrigada, amigo. Muito obrigada. Ai, tem que tocar a cabeça. Pera aí. Toma aqui. Ah, pra você. Oxe, obrigada, meu amigo. Eu vou fazer uma espada de diamante pra mim. E vamos dar uma subida? O que que você não quer? Eu ia roubar. Eu faço uma pra você também. Toma aí. Toma aí pra você. Toma, que a gente tem coisa. Eu acho que a gente tem que subir e fazer uma... Tá, tá. Ai, o que é isso? O que? Meu coração tá batendo. O meu parou. Quando ele bate, né? Coisa boa. O meu não tá batendo. Eu acho que a gente devia subir e... A gente devia subir e fazer um abrigo, né? Lá em cima. Porque, tipo, aqui é muito perigoso também. Vamos levar isso aqui. Vamos todo mundo ir embora. Agora minha cabeça é inchada. Aqui. Olha eu respirando. Guaba, Guaba. Meu Deus, o que é isso? Guaba, o que é isso? É o que? Eu tô slow, né? Eu não consigo correr. Eu quero pegar o diamante. Tem o que? Ah, o atacou! Guaba! Pega! Odejo! Que medo. Tá, Guaba. Pra aquele bicho não atacar mais a gente, eu acho que a gente tem que fazer um abrigo. Então, pera. Vamos pegar tudo que eu tenho. Eu tenho muito minério aqui. Muitas coisas. Tá, calma. Eu vou fazer a área da nossa mini casinha pra gente poder se abrigar, tá? Tá bom. Faz uma porta. Você podia fazer uma porta pra gente? Faz uma porta. Eu vou fazer as paredes. Não precisa ser muito grande, não. Pode ser, tipo, pequenininha, assim. Só simples mesmo, tá ótimo, né? Só casa simplesinha, vai, pra gente poder dormir. Vai. Isso, aumenta. Isso, a gente precisa de janela. Temos pilares de madeira. Ai, que susto. Você correu atrás de mim. O que foi? O que foi? Mas tu correu atrás de mim. Que susto. Arraba, hein? Ó, a nossa casa tá ficando... OUFÊCHE! Meu Deus! Que inferno. Foi uma noite difícil, mas eu diria que a gente tá indo bem agora. Calma, eu vou jogar todas as minhas porcaria aqui dentro do baú, que eu nunca vi alguém pra ter tanta porcaria como eu. e eu vou tentar esquentar esse minério. Guaba, a gente tem que terminar a nossa casa. O que é que aconteceu, meu Deus? Tava de dia já, já ficou de noite. Malta, mal começou de dia. Eu vou fazer uma cama. Eu vou fazer uma cama. Faz um teto. E termina esses vidros aqui, que eu vou pegar madeira, viu, pra gente? Guaba, que barulho foi esse? Guaba, desculpa. Pegar madeira, vou pegar madeira. Tá. Eu tenho madeira. Guaba, tem zumbi atrás de você. Eu não gosto de caçar. Não, 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 não! Não, em mim, não! Sai! 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 Ai, velho, que susto. Guaba, o bicho veio atrás de mim. Eu fiz uma chaminé na nossa casa, tá? Eu fiz uma chaminé. Tu mutou. Eu acho que ele se assustou tanto que ele mutou. Vou botar meu microfone. Dá pra dormir, não! Vamos dormir. Tô dormindo, bota a cama. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Deita, deita pra dormir, deita pra dormir, deita pra dormir, deita! E cadê minha cama? Cadê? Cadê a sua? Cadê a sua lã? Tudo tem lã? Não, tem duas lãs aqui, ó. Pega. Ai, me dá. Me dá pra fazer a merda da cama pra você e a gente dorme, tá? Nessa noite aqui. Tá bom. Cansei, 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 cansei. Dorme, 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 dorme. Eu acho que eu ficaria mais um pouquinho aqui com você. Não, 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 não. Dorme, 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 dorme. Pronto, também. É, galera, assim eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você curtiu. Inscreva o meu canal aí se você não for inscrito. Comenta aí embaixo o que você achou. Um beijo pra você. Até a próxima. Tchau.